Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira Já vou me santo no caminho da boiada E o povo da canta e a da dona e o peça besteira Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira Já vou me santo no caminho da boiada E o povo da canta e a da dona e o peça besteira O cião cresceu, com um rio com alegria e com prazer Mas a bachada vem, é o salém e a mão da casa de ver O cião cresceu, com um rio com alegria e com prazer Mas a bachada vem, é o salém e a mão da casa de Febreira Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira Já vou me santo no caminho da boiada E o povo da canta e a da dona e o peça besteira Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira Já vou me santo no caminho da boiada E o povo da canta e a da dona e o peça besteira Ficando triste que não durma a noite inteira Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira Já vou me santo no caminho da boiada E o povo da canta e a da dona e o peça besteira O cião cresceu, com um rio com alegria e com prazer Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira E o povo da canta e a da dona e o peça besteira Quando eu me lembro da cidade de Febreira Ficando triste que não durma a noite inteira E o povo da canta e a da dona e o peça besteira Ficando triste que não durma a noite inteira 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 Amém!